Big Boss Studio Eu vou pausar Tenho um guingo não dá Pra basar Minha dama assustar Me ligar Eu vou pausar Tenho um guingo não dá Pra basar Minha dama assustar Me ligar Me ligar Eu vou pausar Às vezes eu me pergunto se eu posso ou não Mas só que eu vejo que meus niggas vão Então tento basar Mas se eu basar sei que vai dar confusão E eu tento ficar no meu canto Eu também quero basar mas não passo E a canuca já tá bem frustrada Daqui a pouco eu fico frustrado Não vou, não vou Só digo no E eu vejo bro Fazerei show mas eu quero taranão Quero curtir o som So good Choro eu não vou basar Porque contigo eu vou pausar Bem Saí na escondida ninguém me viu Tudo normal A procura de umas brada No bolso com umas balas Não aguento esse sufoco Da minha dama Não suporto mais Passa um tempo a dama me liga A dizer melhor voltar Porque amanhã, amanhã Já não mais me encontrar Não vai me encontrar Já não vai me encontrar Eu vou pausar Tenho um gingo não dá pra basar Minha dama assustar Me ligar Eu vou, eu vou pausar Eu vou pausar Tenho um gingo não dá pra basar Minha dama assustar Me ligar Eu vou, eu vou pausar Hoje nega não baso Porque eu sou basa será um caso A dama liga só quem tá com gajo Mais um gajo que tá com os meus negros Só que ainda me lembro Tenho que pausar Porque hoje não vou nem o lado Eu queria soltar bem raiado Mas não posso estar Porque a dama só quer me privar Hoje não tenho sorte Preciso passar e ela diz que não O melhor é pausar contigo ferrar Não vejo motivo pra ir de lá Eu vou pausar Tenho um gingo não dá pra basar Minha dama assustar Me ligar Eu vou, eu vou pausar Eu vou pausar Tenho um gingo não dá pra basar Minha dama assustar Me ligar Eu vou, eu vou pausar Tchau, tchau